Do repasse total de R$ 127 mil, serão distribuídos três convênios de R$ 17 mil cada um para a Associação de Pais e Amigos da Natação, para a Liga de Handball dos Campos Gerais e para a Associação de Pais e Amigos do Karatê. Os R$ 75 mil restantes vão para a Liga Desportiva de Ponta Grossa. O recurso é destinado ao pagamento de arbitragens e compra de material esportivo, um reforço importante no caixa das organizações. Na verdade, ele compõe o orçamento que a gente elabora no início do ano na programação esportiva que vai haver. É bom que a comunidade saiba que a agenda esportiva já está em curso. Esse recurso está chegando mais ou menos no meio do processo. Mas ele é sempre considerado para o fechamento do orçamento de todas as modalidades que hoje foram agraciadas para seu desenvolvimento esportivo. Para o poder público, um incentivo ao esporte como ação educacional e o compromisso com os resultados. Os repasses do governo federal, do governo estadual, claro que diminuem muito em épocas de crise, o que eu não concordo. Eu acho que o esporte precisa ter prioridade também, como saúde, educação, segurança, enfim, é importante o desenvolvimento do esporte. No caso de Ponta Grossa, nós estamos fazendo um investimento nessas ligas que fazem um trabalho muito importante e que destacam Ponta Grossa no estado do Paraná e no Brasil. É o exemplo do nosso basquete, dos basquetes de cadeirantes, o karatê que tem um programa social fantástico que é importante para a nossa cidade, o handebol que é uma aposta que a cidade de Ponta Grossa está fazendo aos nossos atletas, porque nós temos já uma tradição no esporte e agora estamos com uma organização muito maior e principalmente a natação. Natação que só está trazendo alegria para os ponta-grossenses, porque os nossos atletas estão recebendo as maiores premiações do Brasil. Temos, inclusive, até uma campeã mundial de Ponta Grossa e os nossos atletas vão poder participar, inclusive, dos Jogos Olímpicos de 2020. É realmente um orgulho para todos nós e esse investimento que a prefeitura está fazendo, na verdade, tem a contrapartida, que é a responsabilidade das ligas de mostrarem bom trabalho e trazerem medalhas para os ponta-grossenses.